Olá! Você já imaginou ter uma renda extra trabalhando em suas horas vagas? Ou já sonhou em empreender em algo novo, transformando a renda extra em extraordinária? Se isso faz algum sentido para você, eu te peço que fique aqui e acompanhe nos próximos minutos o que eu tenho para te dizer. Meu nome é Eduardo Batista, sou CEO do Grupo Marca da Paz. E a oportunidade que eu venho trazer para você é que você possa ter a independência de um negócio próprio sem as preocupações do dia a dia de uma grande empresa. Já imaginou ter autonomia com 100% de liberdade, escolhendo onde, quando e com quem quer trabalhar sem se preocupar com a burocracia, o autoinvestimento e as incertezas de um novo negócio? Quer saber como? Bem, deixa eu apresentar a Marca da Paz. Ela é uma empresa que está no mercado desde 1990. Fundada pelo incrível casal Itamari Valdirene Batista, há duas décadas atua como líder no seu segmento. A sede da empresa está situada em Abadia de Goiás, uma cidade da região metropolitana de Goiânia. Com uma área de mais de 50 mil metros quadrados, são mais de 800 colaboradores, diretos e indiretos, trabalhando no desenvolvimento e produção de um mix de mais de 1.800 produtos em estoque. São realizados lançamentos trimestrais, com mais de 100 novos produtos, seguindo a tendência e novidade de cada estação. A diretoria da Marca da Paz conta com equipe de excelência em cada departamento. Na diretoria operacional, Lúcio Hermano e sua equipe atendem todas as demandas relacionadas a sistema e fluxo de operações. Todo o setor de produção trabalha sob a direção de Jomares Guimarães, que supervisiona todos os processos relacionados à fabricação, conferência e envio de cada produto. Ainda na direção executiva, Guilherme Batista é o responsável pela parte social da empresa, com diversos projetos de atendimento social e evangelísticos, apoiados pela Marca da Paz. Os projetos sociais são considerados o coração dessa empresa, que nasceu com o objetivo de levar a Palavra de Deus através de seus produtos. Hoje acontece sobre a sua liderança a viagem missionária Minha Missão, que trabalha em regiões menos favorecidas, sendo mais de 1 milhão de pessoas alcançadas e mais de 100 mil pessoas entregando a sua vida a Cristo. A Marca da Paz iniciou um novo projeto em abril de 2017, e com pouco tempo já abençoou milhares de pessoas através dessa grande oportunidade. Para você que não conhece os produtos da Marca da Paz, eu quero apresentar nossas principais linhas, que estão divididas em cinco segmentos. Moda, saúde, beleza, bem-estar e perfumaria. O nosso carro-chefe é o segmento de moda, com produtos que vestem dos pés à cabeça. Desde moda íntima a acessórios, do casual ao social. Uma infinidade de produtos com extrema qualidade. Temos também nossa linha de saúde, com shakes, chás, sopas e nutricosméticos encapsulados. Uma grande variedade de produtos com compostos naturais. Ainda dentro desse segmento, temos a linha Vitae Plus, com a única pulseira do mercado com cinco tecnologias. E temos também palmilhas, cintas, panturrilheiras e o nosso Vitae Cell, o moderno e revolucionário dispositivo de celular, que te protege contra os maus causados pela radiação. Nosso terceiro segmento é o de beleza, com linha capilar, hidratantes, georredutor, linha de cuidado diário com a pele, máscaras faciais e uma linha completa de maquiagem. No segmento de bem-estar, temos uma linha completa de óleos essenciais, sabonetes íntimos, aromatizantes bucais, e nossa linha de clareador dental, com o famoso carvão ativado. E por último, temos nossa linha de perfumaria, com as melhores essências do mundo, que você pode ter sempre com você, seja em casa, ou onde for, com os nossos perfumes de bolso. A marca da paz disponibiliza para você todos esses produtos em seu painel, onde você pode comprar para usar ou revender. Suas compras geram pontuações, que são transformadas em dinheiro, viagens e prêmios. A marca da paz te oferece 10 formas de ganho. E a primeira delas é a venda direta, que através de revenda você pode ter até 100% de lucro. Por exemplo, vendendo somente 3 camisetas por dia, você terá um lucro no final do mês de R$ 2.700. A segunda forma de ganho é o bônus loja virtual. Ao se cadastrar, você ganha uma loja virtual, que é atualizada automaticamente, com todos os produtos da marca da paz. O seu único trabalho é compartilhar um link com a sua lista de contatos. Tudo que for vendido em sua loja virtual, você ganha 20%. É só compartilhar e a marca da paz faz todo o resto. A terceira forma de ganho é o bônus cashback. Um programa de fidelidade que, quanto mais tempo de empresa você tem, maior é a sua porcentagem de retorno. Iniciando com 3% e podendo chegar a 15% após 13 meses de negócio. A quarta forma de ganho é o bônus primeiro pedido, onde, como o próprio nome diz, você ganha pelo primeiro pedido de seus novos cadastrados durante o ciclo, sendo R$10 para o primeiro, aumentando para R$30, sendo R$2 e R$60, sendo R$3. A quinta forma de ganho é a matriz 3x3, onde você ganha R$100 ao ter 3 pessoas top 500 no seu primeiro nível, podendo aumentar 5 vezes o seu ganho, se você ajudar essas 3 pessoas a também ganharem R$100 cada uma. Assim, você está apto a receber R$500. Mas você pode aumentar para 10 vezes o seu ganho, ajudando essas mesmas 3 pessoas a ganharem R$500 cada, elevando seu ganho para R$5.000, somente com esse bônus, apenas com 39 pessoas na sua organização. A sexta forma de ganho é o bônus Unilevel, o principal bônus de renda residual a ser construído em médio a longo prazo. Ganho de 2% a 4% sobre o volume de sua equipe em até 9 níveis. Ou seja, esse bônus paga em multiníveis. E é esse bônus que diferencia o nosso negócio de qualquer outra oportunidade que você conheça no mercado. A sétima forma de ganho é o bônus crescimento, o plano de carreira da Marca da Paz, onde você recebe comissões por tudo aquilo que a sua equipe produz, variando de 2% a 14% dependendo de sua graduação. A oitava forma de ganho é o bônus liderança. Esse bônus tem início quando você chega à graduação de diamante e começa a formar novos diamante na sua equipe, recebendo de 2% a 4% de tudo o que eles produzem. A nona forma de ganho é o bônus participação. É a famosa divisão de lucros da empresa. A Marca da Paz separa 5% do seu faturamento em pontuação válida e divide através de cotas, entre os primes e acima, todos os meses, iniciando com 2 cotas e meia e podendo chegar a 800 cotas. A décima forma de ganho é o bônus viagens. A cada ponto produzido por sua equipe, ganhe 1 Travel Points. A cada ponto por compra pessoal, ganhe 5 Travel Points. Acumulando 300 mil Travel Points anuais, você embarca conosco em um super cruzeiro, independente da sua graduação. E acumulando 1,2 milhões de Travel Points, você embarca para uma incrível viagem internacional. E alcançando o nível de embaixador, você automaticamente carimba o seu passaporte para a viagem dos sonhos na Terra Santa, Israel. Pode estar aparecendo muita coisa, mas não se preocupe. Nós oferecemos todo o suporte e treinamentos necessários através do Sistema Start. Um sistema completo de capacitação online que auxilia desde iniciantes até os mais experientes alcançarem os seus objetivos. Nesse momento você deve estar se perguntando, como faz para participar desse projeto? E eu te digo, são 4 passos que você deve seguir para ter sucesso nesse negócio. E o primeiro, basta você dizer sim para essa oportunidade, como milhares de pessoas em todo o Brasil. O segundo passo é pedir para a pessoa que te enviou esse vídeo fazer agora mesmo o seu pré-cadastro. Caso você chegou aqui por acaso, entre em painel.marcadapaz.com.br e clica em Quero Ser Um Revendedor. Nós iremos direcionar para você um empreendedor mais próximo. O terceiro passo é comprar o seu kit de negócio no valor de R$ 140,00 ou R$ 150,00, caso você retire o seu kit em algum MCAPEXPRESS. Dessa maneira você já sai com todos os seus produtos e sem a necessidade de pagar frete. Esse valor inclui um catálogo e uma pulseira Vitae Plus no valor de R$ 140,00. E você ainda pode escolher R$ 140,00 em produtos a preço de catálogo à sua escolha. Ou seja, invista R$ 140,00, receba R$ 280,00 em produtos e marque R$ 50,00 pontos. O quarto passo é se conectar ao sistema de treinamento. Você encontrará ferramentas e métodos que com certeza te levará para o próximo nível. Entre em contato com a pessoa que te apresentou esse vídeo e saiba melhor como fazer. Lembre-se que na Bíblia, o apóstolo Paulo, em Efésios 5,16, nos instrui para que a gente aproveite ao máximo as oportunidades, pois os dias são maus. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu tenho algo em meu coração. Que a Bíblia nos ensina que uma oportunidade aproveitada pode nos livrar dos dias maus. Que Deus te abençoe. E eu conto com você para realizarmos juntos a nossa missão. Mudar vidas e vestir o Brasil com a Palavra de Deus.